Feter me fez chorar. Feter, seu viado, tu me fez chorar. Começo assim meu relato sobre ontem. Olá, Pretinho, sou o Mauri, de Porto Alegre. Escuto vocês desde 2007, numa conta rápida, há 16 anos. Escuto sempre o Pretinho das 13, no meio da tarde, do dia em que ele é apresentado ao vivo. Pois não tenho como escutar no horário original. E ontem, quando estava chegando em casa, estava no exato momento em que o Feter falou sobre a mensagem que enviou para o Magro Lima. Pois bem, não tive como segurar a emoção lembrando deste ser humano, um cara pelo qual chorei quando partiu. Mesmo sem conhecê-lo, só pelo convívio diário através das ondas do rádio no Pretinho Básico. Um cara raro, um cara único, um cara, este sim, insubstituível. Era isso, Pretinho. Só queria dizer abraço. Só queria dizer isso. Abraço a todos. Legal, é isso aí. Não tem como não se emocionar, né? Quando a gente pensa no Magro e fala do Magro, não tem como não se emocionar. Não tem como. De fato, um cara, um cara... Amigão, né, cara? Muito diferenciado, muito diferenciado. E hoje de manhã ainda falei com a Liz, estava precisando uma... É, precisei da Liz para... A Liz é aquela pessoa que quando precisa, vai e não tem erro. Sim, está sempre ali, uma querida. Ah, cara, é um amor, assim, o amor exala pelo WhatsApp, assim, sabe? É verdade. É uma loucura, assim. É verdade. Agora, eu só tenho uma... Eu também pensava, como nosso ouvinte, Mauri, sobre a pessoa ser insubstituível no seu trabalho. Eu pensava assim, cara, mas eu mudei um pouco de opinião em relação a isso. Ninguém é insubstituível, de verdade, ninguém é. Tanto que está aqui o Magro Lima sendo substituído pelo nosso querido Rafael Gomes. Agora, às vezes, é difícil de tu encontrar alguém igual àquela pessoa. Sim. Na maioria das vezes. Aquele que é dito insubstituível, ele é substituível. Mas, muito provavelmente, quem o substitui vai demorar um pouquinho para chegar ao mesmo nível do insubstituível, entre aspas. É, figuras únicas, com capacidades, com competências essenciais diferenciadas. É, mas se o Alexandre sair, nós estamos fodidos. Ah, que é isso. Não, fica aí. Que é isso.